Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo nós vamos falar sobre os Barões da Pisadinha. Segundo informações, está rolando uma briga interna entre o tecladista Felipe Barão e o empresário e a banda pode chegar ao fim. Vem entender este caso. Pois é, rapaziada. Parece que depois que o DJ Ives foi preso, as coisas dentro da Pisadinha começaram a desandar. Enfim. Mas antes do assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho. Pois é, rapaziada. Como todos nós sabemos, sem sombra de dúvidas, se tem uma banda que hoje é conhecida nacionalmente e internacionalmente, é a banda Os Barões da Pisadinha. E como todos vocês sabem também, o Piseiro hoje se tornou um dos maiores gêneros no Brasil. E se o Piseiro está onde está hoje, sem sombra de dúvidas, nós temos que agradecer muito a Nelson Nascimento, que foi o criador, e os Barões da Pisadinha por trazer esse gênero novamente para o mercado. Pois, depois dos Barões surgiram vários cantores, como o Bil do Piseiro, o Vito Fernandes e vários outros aí que supostamente vocês conhecem. E hoje, um dos cantores que está bastante conhecido dentro desse gênero é João Gomes e Massinho Sensação. Enfim, saiu lá no Metrópole, no portal de Léo Dias, falando que está rolando uma crise interna com os Barões da Pisadinha, entre o empresário e o tecladista Felipe Barão, e a banda pode chegar aí um suposto fim. Enfim, eu vou ler um pouco da matéria aqui para vocês, para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre essa notícia que, assim, chocou várias pessoas, cara, ninguém esperava uma notícia tão forte como essa nessa altura do campeonato, já que todos nós pensávamos que a banda Os Barões da Pisadinha teria ali uma grande calma interna. E aqui, rapaziada, a coluna Léo Dias fala o seguinte, exclusivo crise interna abala Os Barões da Pisadinha, o clima anda pesado nos batidores da banda musical Os Barões da Pisadinha. A coluna Léo Dias descobriu que há uma crise instalada entre o empresário tecladista Felipe Barão. O motivo, o profissional vem desmerecendo o trabalho do artista, que junto com o vocalista Rodrigo Neves fundou a banda. A coluna, uma fonte revelou que o empresário chegou a falar para Felipe que qualquer mil reais paga seu cachê. Os baianos Rodrigo e Felipe fazem maior sucesso no Brasil com o ritmo que já bombava nas regiões Norte e Nordeste, a Pisadinha, vertente do forró marcada por solos de teclado. Juntos, há quase seis anos, eles começaram a fazer sucesso no YouTube em 2019 com hits da Rocheda. Quando assinaram com a gravadora Sony, em 2020 lançaram EP Conquistas e seguiram com a agenda de shows no formato Drive-In, que foram lotados mesmo durante a pandemia do Covid-19. Este ano, o grupo Barões da Pisadinha se tornou o segundo artista brasileiro a conseguir emplacar duas músicas no top 50 da parada global do Spotify. A música Recairei e a música Basta Você Me Ligar em Parceria com o Xande Avião. A banda coleciona outros vários sucessos, entre eles, Tarrocheira, Já que Você Me Ensinou a Beber, Chupadinha e Galera do Interior. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aqui, a coluna Léo Dias destacando que há uma crise interna entre o empresário e o tecladista Felipe de Os Barões da Pisadinha. Onde, segundo a coluna Léo Dias, eles destacaram aqui que certa vez o empresário falou que o cachê de Rua não passaria ali de mil reais. Olha só, rapaziada. Essas coisas aqui envolvendo os Barões da Pisadinha me remete a lembrar de outra situação muito semelhança a essa de uma banda que estava estourada nacionalmente e internacionalmente que quase, digamos que hoje chegou ao fim, que foi a banda de Javu. Por que dessas tretas internas? Mas, enfim, eu espero que isso aí não passe de um mal entendido e que essas informações aí, dessas coisas envolvendo os Barões da Pisadinha não venham a se estender. Porque vai ser uma grande perca para a música nordestina se um grupo como os Barões da Pisadinha chegar ao fim. Mas, enfim, rapaziada. O que é que vocês acham disso mesmo? Vocês acham que meio que não dá hoje em dia para um cantor entrar para ser empresariado ou alguma parada assim? Deixe aqui embaixo nos comentários, pôs o seu comentário. Ele é muito importante. E assim que sair mais informações sobre esse caso, eu vou estar trazendo aqui para vocês. Por isso que é muito bom você se inscrever e ativar o sininho porque em qualquer momento, se sair qualquer coisa, eu vou logo atualizar vocês aqui, beleza? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por nos assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo. Não se esqueça de assistir esse videozinho que está aparecendo aqui lá porque eles são muito interessantes. Com certeza você vai gostar demais. Tamo junto e até qualquer momento. Tchau. Tchau. Tchau.